Você está ouvindo o Feedback, aqui na sua rua. Fala, engraçado. Vamos começar aqui mais um feedzinho. Estou aqui, eu, Rafael e Henrique. Fala aí, povo. Quem, Rafael? Quem quiser. Eu não falo para não provocar discórdia logo de início. Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Muitas emoções no dia de hoje. Muitas atualizações. Gente desesperada de um lado, gente feliz de outro. Gente com medo de perder o outro. Vamos dar uma analisada. É isso, rapaz. Gente que apostou, está tremendo lá no grupo. Você quer falar, Rafael? Eu só tenho uma coisa para dizer. Oh, yeah. O pessoal que estava torcendo contra hoje deve estar com uma dorzinha de cotovelo. Mas é o que a gente falou aqui. Vai sair. O pessoal fazendo força ou não, vai. A Microsoft é muito grande, cara. Ela tem muito... Mas é que é negócio, né? Ela é insistente e tal. Mas vamos ver até quando ela vai assistir isso aí. Porque por enquanto, o que aconteceu hoje não está falando de nada. Não mudou nada. Entre aspas. Não. Pera aí, pera aí. Quer ver? Vamos entrar no assunto para o mundo entender. Gente, hoje a Comissão Europeia aprovou a fusão. Aprovou a compra da Microsoft aqui de Ambrisa. Então a Comissão Europeia aprovou. E, cara, uma coisa que eu fiquei... Que realmente eu fiquei bolado. A Comissão Europeia aprovou. Ela falou com as suas remédios que foram propostos. E foram aparadas a nuvem. Agora, o que eu fiquei mais bolado foi que... Foi ela... Cara, foi ela postar. E postou, inclusive, tem o PDF em português na internet. É difícil de ir mostrando tudo direitinho. Foi ela postar que... A compra foi aprovada por eles. Cara, mas não deu dois minutos. A CMA soltou um comunicado. Dois minutos. Foi dois minutos que soltou um comunicado. Seguinte, a autoridade de concorrência do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Europa, são unânimes em afirmar que esta fusão... Isso eu fiquei bolado. A CMA soltou o seguinte. As autoridades do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Europa, são unânimes em afirmar que esta fusão prejudicaria a concorrência dos jogos de nuvem. Dos Estados Unidos... Está falando para a FTC agora, CMA? Não está estranho mesmo? Ou a CMA falou alguma coisa para... Ou a FTC falou alguma coisa para a CMA, naquela reuniagem que eles tiveram. Não ficou estranho essa primeira linha? Ficou muito estranho. Tá, mas o lance do FTC agora é com... Agora é o Tribunal Federal. O buraco agora é bem mais baixo. O negócio é que a FTC ainda não disse que não. Isso, a FTC não bloqueou ainda. Para a lei americana, a FTC precisa de uma liminar federal para que ela possa bloquear. Ela ainda não bloqueou. Aí o Congresso americano está do lado de quem, hein? Não, ali na CMA tomou um esfregado um dia aí que... Também, mas a mulher está atrapalhando os planos do próprio país de enriquecimento. E aí ela ainda vai lá e ainda perde um aumento de 60% no... Eu queria entender um órgão dos Estados Unidos querendo impedir uma empresa dos Estados Unidos de comprar outra empresa dos Estados Unidos para favorecer... No lado dos pôndios, né? Porque nunca vai estar no... Nunca vai ter confirmado uma empresa... Empresas asiáticas. Eu não entendo. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas lembremos que a Lina é britânica, né? É, detalhe. Depois dessa primeira frase. As autoridades concorrentes dos Estados Unidos e Estados Unidos da Europa são unânimes a afirmar que essa visão prejudicaria a concorrente dos jogos em nuvem. O mais engraçado que estão dando uma importância aos jogos em nuvem que os jogos em nuvem fossem a pique das galáxias. Quase ninguém usa essa porra hoje se você comparar com o normal. A ArtVision Blizzard... Então, a ArtVision Blizzard não tem um jogo em nuvem. Nenhum. Não? Não tem nem... Isso que é a gente... Não, não. E ela deu uma declaração dizendo que ela não tem a mínima intenção de agora, nem no futuro próximo, colocar jogo de nuvem. Antes da compra, ela tinha dito isso. Aí segue aqui, ó. A CMA concluiu que os jogos em nuvem precisam continuar como um mercado livre e competitivo para impulsionar a inovação e a escolha nesse setor em rápida evolução. aonde, cara pálida? Que rápida evolução é essa, cara pálida? A Sony tinha a PSNOW que era puro stream e tal, e o cacete... Teve que tacar um download lá porque senão a PSNOW ia morrer. Aí segue. As propostas da Microsoft aceitas hoje pela Comissão Europeia permitiriam a Microsoft definir os termos e condições desse mercado para os próximos 10 anos. Mentiu, né? Segundo a CMA o que a Comissão Europeia colocou hoje ela desmentiu isso. Ele substituiria o mercado livre aberto e competitivo por um sujeito a regulamentação contínua de jogos que a Microsoft vende das plataformas para as quais os vende e as condições de venda. Essa é uma das razões pela qual o painel independente da CMA rejeitou as propostas da Microsoft e impediu este acordo. Embora reconheçamos e respeitemos que a Comissão Europeia tem o direito de ter uma visão diferente a CMA mantém a sua decisão. Mas é óbvio também pensamos assim aí a CMA manteve claro, cara você acha que a CMA dá um abraço do nada, gente? Ela está preocupada que não, da porra ferrou a CMA disse que manteve a sua decisão mas é lógico você acha que a CMA vai postar assim não, gente desculpa eu errei eu vou mudar aqui agora, tá? Claro que não claro que não cara com a CMA só vai sair alguma coisa se o Cate lá anular a decisão deles porque vamos ser sinceros porque vamos ser sinceros e segundo muita rede especializada tá rejeitar isso até me passaram aqui reverter a decisão junto a CMA não é impossível mas é muito extremamente improvável devido ao histórico do órgão verdade, viu? então eu não sei o que aconteceu é, acho que eu acho que nenhum, Henrique não, da Apple o da Apple aí que é recente não, mas o da Apple não foi em relação a compra nem nada o que foi da Apple que foi revertido foi negócio de multa não foi nada a decisão o processo da Apple a decisão da CMA foi revertida não foi a multa não multa foi em outro caso não, ela contratou ela contratou o advogado lá que o senhor chama do advogado da Microsoft não, mas o advogado que a Microsoft contratou ele é conhecido ele é conhecido por rejeitar por reverter a decisão da CMA mas o que ele reverteu? não foi não foi a decisão da CMA que ele reverteu não, cara foi na na Ucrânia se eu não me engano não, na Irlanda foi na Irlanda que ele reverteu o caso o processo que foi anulado pelo CAC da Apple foi agora foi está com um mês o advogado também impediu que a Intel tivesse que pagar uma multa de um bilhão de euros que havia sido imposta pela União Europeia na ocasião o bloco o bloco de países havia argumentado que a empresa tinha exercido seu poder de forma a dominar de maneira injusta o mercado local de processadores o outro o outro foi ele representou a Apple quando a União Europeia exigiu uma alta quantia imposto com justificativa do auxílio ilegal da Irlanda na produção de celulares ele venceu o caso de um pagamento de 3 milhões de euros mas não é uma coisa não é uma coisa o caso que foi revertido que foi anulado a decisão da CMA foi agora sabe quando 31 de março desse ano o número do caso publicado isso aí foi publicado pelo próprio CART é o 1576 barra 6 barra 12 barra 23 esse é o número do caso para quem quiser dar uma olhada na INPE pode entrar no próprio site do CART e qual foi o caso e como é que era o caso a AIPO cara o que ela ia conseguir cara detalhe enquanto você vê aí direitinho ainda tem a CMA está por enquanto está se achando ela segue agora o primeiro ministro do Reino Unido ele falou ele soltou isso aqui em postagem no LinkedIn o primeiro ministro britânico disse que quer fortalecer a economia por meio de desregulamentação ele quer criar um ambiente para os negócios prosperarem precisamos de um sistema regulatório no Reino Unido que não atrapalhe e permita que as empresas continuem fazendo o que faz de melhor criando empregos e fazendo a economia crescer segundo dizem a repercussão repercutiu muito positivamente por lá e cita CMA como alvo de medidas que estão sendo tomadas por ele foi o próprio primeiro ministro que falou não foi? é o negócio vai ficar quente lá viu ó Luciano só para clarecer o que você perguntou direto do do resultado tá ó é a decisão de investigação referente relações de suprimentos mobile de browser mobile e em games de browser mobile e a distribuição de né Cloud Game Service nos aplicativos nos stories né nas lojas dos aplicativos mobiles da Apple ou seja distribuição de jogos em nuvem pela Apple quase ela é a mesma coisa e recente eu acho que a gente tem muita chance de conseguir também essa anulação sabe a verdade também que no FTC o caso pode chegar até a Microsoft disse que vai se bobear leva até a Suprema Corte ela vai ter a última instância isso no solo americano né é vai levar a Suprema Corte agora a questão é a seguinte cara é ela vai vamos supor ela vai aí vai ter usando esses recursos ou se não acelerar demais quantos anos vai durar isso cara eu não sei se leva até 2024 mais não por que você vê quanto que ela vai gastando quanto que isso eu fico pensando será que vai acabar valendo a pena se esse ano for tão rápido assim gastar essa porrada de dinheiro devem ter essa numeração devem saber se vale a pena ou não não enfrentar um processo grande desse assim tem pôr os riscos né assim espera assim né é eu pensei eles não iam partir pra dentro se eles não tivessem esperança ou alguma coisa que pode pode ser revertido aquele negócio a gente querer ensinar a Microsoft a ganhar dinheiro também é brincadeira né verdade viu é tu lança aí a gente querer ensinar a Microsoft a ganhar dinheiro é meio bizarro não mas tem uns aí que acha que sabe mais que a Microsoft tem uns aí que acha é do outro lado né do lado azul aí que acha que tudo que é o Microfob o Microfob o Microfob foi literalmente é o Microsoft tudo que ela faz errado que ela não ganha dinheiro que o Game Pass dá prejuízo e que isso aquilo outro eu vou lembrar aqui que o pessoal fala fala parece que não entende por ano a divisão de games da Microsoft faz 16 bilhões a Sony é 25 só pra pra tirar uma dúvida isso aí é o faturamento completo né ou é lucro é o bruto é o bruto lucro ela não diz não ela não diz quanto é que ela cara mas mas eu pensei que fosse mais Rafael eu pensei que ela tivesse na casa do 20 21 não não 20 ela vai empatar com a Sony se pegar porque assim tá com 16 e a Sony tá com 24 a Sony fez quase 27 macho agora aí ela já já soltou o ano fiscal dela 2022 foi 26 e um pouco se eu não me engano pois é então o que eu tinha lido era que se a Microsoft se não né quando ela comprar a Blizzard a Blizzard a BK faz mais ou menos entre 10 a 11 bi aí você soma 10 com 16 você empata ali com a Sony você der mais ou menos aí aí dá pra dizer não agora a Microsoft impactou o jogo mas aí tu tá contando tu tá contando a Blizzard atualmente pô mas se ele levar levar o o o o COD né como é o que tá tá em evidência levar pra tantas plataformas como eles estão propondo com esses acordos acho que não é possível que não aumente pelo menos 20% aí nesse faturamento não chama essa parte eu não sei eu não sei afinar agora sim pelo menos empatar com a Sony ela empata cara eu acho que a gente tá pensando nisso se bem sincero eu tô preocupado é como eles vão administrar essa essa fusão sabe porque eu queria muito cara que essa fusão desse certo desse certo eu já falei em tantos feeds aí o porquê mas eu tô falando não pensando só na minha vontade quanto a Microsoft sabe de ter os jogos em benefício próprio mas também cara da Sony ter uma sombra né ter uma uma empresa que realmente seja rival né que bater de frente e fazer com que ela própria melhore no aspecto do Sony né eu não sei não porquê por enquanto a gente tem muita tendência cara todo mercado é delicioso pro lado delas é passa passa por do jeito que pode pra eles né e isso é ruim isso é ruim pra todos não só pros usuários da Sony né mas também o mercado o problema assim a gente sabe que toda empresa não é mocinho né na história todo mundo vai querer jogar é óbvio é óbvio só que a Sony aí meu amigo quando ela tem quando ela tem a dianteira do mercado aí ela realmente ela tem umas coisas que ela faz ela puxa o tapete geral ela não tá nem aí não lá no PS3 quando ela veio daquela dominância lá astronômica do PS2 o Luciano vai lembrar aí o que foi que o o que foi que o casão o casio aí falou lá foi o casio aí ou foi o me disse que o quando perguntaram o preço o preço o preço o preço do você tá bom hoje trocando letra que é a minha tá parecendo cebolinha reverso perguntaram pra ele quanto era quanto que ia ser o Playstation 3 aí ele falou o preço que era não sei se era 499 não lembro falou pra galera arrumar o emprego é pra você ter um Playstation você tem que ter dois empregos isso aí foi isso aí foi de lascar velho tem que contar outra coisa outras coisas que a Sony faz muito arrogantes eu não tô dizendo que a Microsoft não é não mas a Sony quando tem quando tem o poder meu amigo é que tá se a gente for falar nisso aí vamos lembrar também quando o quando o o boca aberta do Dometic virou ah você não quer um videogame com internet não fica em 360 aí ah mas aí eles tomaram bem o Dometic ferrou o Xbox a nossa melhor Xbox ele tomou bem ele tomou bem direitinho no no na Tarraqueta ele tomou não a Microsoft tomou e tá tomando até hoje porque tem gente que ainda ainda lembra dessa porra até hoje ó uma das uma das coisas que foi aprovada foi uma licença de 10 licença de de 10 anos pra pro o jogador europeu escolher o seu streaming sua plataforma de streaming é a concessão né é ó a Neuropeia também afirmou que a Microsoft se comprometeu a dar aos consumidores europeus uma licença gratuita para transmitir todos os jogos atuais e futuros da Activision Blizzard segundo a entidade eles vai valer para qualquer serviço de streaming de jogos em nuvem que atuem na região esse é um dos remédios né querido outras palavras a empresa prometeu não tornar exclusivo do Xbox o catálogo do jogo para não ser publicadora além disso ela não poderá cobrar qualquer espécie de taxa conforme bloquear o acesso dos jogos da Activision Blizzard em serviços que concorram diretamente com o Xcloud vamos botar só um ponto interpretativo aí nessas palavras tem muita gente confundindo gente quando ela fala né não tornar exclusivo Xbox não é o mesmo de distribuir para geral não é não quer dizer que todas as plataformas vão ter apesar de eu achar dificílimo a Microsoft tomar essa atitude aí de bloquear a distribuição em alguma plataforma principalmente eu estejo acho muito difícil é só ver o Minecraft rolando do controle até hoje cara ninguém joga dinheiro fora principalmente Microsoft não adianta mas assim vocês estão falando do code mas ninguém ninguém garante que é o que está levantando as maiores discussões só que ela se comprometeu ou não tornando exclusivo do Xbox o catálogo dos jogos para desejar de publicador não falando nada só o catálogo peraí 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 são todos os jogos tá e se ela criar alguma coisa nova vocês estão se baseando só no que já disse se ela criar uma coisa nova pera um pouquinho Rafael você é besteira você está querendo você está querendo achar casca de banana se ela criar alguma coisa nova e ela entrar essa coisa entrar para o catálogo de jogos da publicadora ela tem que deixar ela não pode tornar a exclusiva do Xbox rapaz ela não falou ela não falou o presente catálogo o catálogo peraí a União Europeia falou lá num dos trechos lá que mesmo que a Microsoft tire o code do Playstation então ele não proibiu eu vi isso lá sim mas isso aí mas isso é suposição Rafael primeiro que a União Europeia fazia isso ela falou para eu falar entenda não é não é obrigatoriamente deixar no Playstation ela não ser exclusiva do Xbox é diferente quando não é exclusiva do Xbox ela pode estar na Nintendo como já a Microsoft se quiser fazer o que deixa o code rolando e cria uma outra franquia chamada Moderno UFR pronto acabou foi o que eu falei eu acho que não vai ser essa forma não de ataque eu acho que o trabalho da Microsoft agora é já pensando na próxima geração eu acho que eles vão minar todo o jogo para a Sony vão começar a dar mais atrativos dentro da plataforma Xbox vai continuar a distribuição na Sony vai ampliar essa distribuição para demais plataformas e vão pegar todo esse valor que for entrando com as novas distribuições e com a continuidade da distribuição na Sony e vão sustentar ele com garantias dentro de Game Pass o usuário não ter tudo que pagar para poder conseguir perfumaria lá dentro enfim qualquer atividade lá que eles pensam ou então por exemplo botar crash no Game Pass Diablo a verdade você reparou você reparou que na decisão da União Europeia não tem nada falando contra o Game Pass nada contra Day One nada 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 então galera que está achando ah na casa não pode colocar pode sim isso é choro é choro pode sim não tem nada contra o Game Pass hoje após a decisão a Margareth Margareth Vestager não sei falar o nome dessa mulher ela falou assim ela deu eu até vou mandar depois para o grupo o vídeo legendado você inclusive se quiser publicar no site para quem tiver interesse os vídeos os videogames atraem bilhões de usuários em todo o mundo numa indústria tão dinâmica e em rápido crescimento é crucial proteger a concorrência e a inovação nossa decisão representa um passo importante nessa direção ao levar os jogos populares da Activision a muito mais dispositivos e consumidores do que antes graças ao streaming de jogos em nuvem ela ela encerrou toda a discussão que a CMA abriu tudo que a CMA levantou a União Europeia quebrou por terra não, vocês estão tudo errado sabe o mais engraçado a Microsoft tem que a Microsoft não pode tirar o jogo do quando que ela falou que ia tirar a primeira pergunta se negou até né é não estou dizendo que a Microsoft tem que tá quando que ela tirou quando que ela falou que ia tirar a Microsoft reafirmou que ela ia manter a franquia no Playstation alegando que removeria ela mancharia a maior Call of Duty e o Xbox e outra ela também falou que trazer o jogo do Activision Blizzard pro Game Pass vai dar aos jogadores mais opções cara é o mesmo que é tá vendo Microsoft não pode tirar o Call of Duty do Playstation cara quando que ela disse que ela ia tirar o Call of Duty de algum lugar porque você me mostra dizendo assim ó Microsoft falou que quando fechar a parada acabou com todo mundo é mas o contrário não pode se dizer né porque a Sony o que pode tirar do Xbox ela tira aí é o que eu tô te dizendo aí é outra aí é outra aí é outra coisa eu tô falando de agora a decisão de exclusividade é exatamente isso aí não, beleza não vai ser exclusivo o meu mas também na tua plataforma eu não boto bota em outras vamos ser sincero qual é aqui é o negócio da Microsoft ela não é burra você vai rasgar dinheiro tirando o código do Playstation ou do PC claro que não ela não é besta agora a Sony a Sony tem que entender que nada mais de modozinho exclusivo nada mais de coisas exclusivas não acabou entendeu não, vai ter vai ter na pro lado é isso que eles estão perem não tu já imaginou tu já imaginou assim por exemplo faz só um exercício mental os conteúdos exclusivos do COD se atrelado ao serviço se não a venda no Xbox assina o Game Pass e vai ter direito a 30 dias de exclusividade de tal coisa tal coisa né eu acho que vai ser isso aí pronto a foto tá chegando no pensamento que eu tô eu acredito cara que ela por exemplo tem sempre o beta test né vai passar a ser Xbox nada mais de Playstation e aí pode ter essa participação aí ó aqui vai ter acesso antecipado uma semana antes você já tá jogando entendeu porque a galera que é viciada no COD a galera que é viciada try hard que joga 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 mesmo pra tentar ser o melhor no jogo que é muito é um público muito grande desse nicho neles eu acho que a galera quer saber de jogar antes quer saber de quando tiver liberado pra todo mundo eles já estão níveis acima armas liberadas skins liberadas tudo no máximo aí você pega e dá uma semana de antecipação pra esse povo você tá doido cara na decisão a União Europeia conclui que a Microsoft não teria incentivo para se recusar a distribuir os jogos da Activision para a Sony e que mesmo que a Microsoft decidisse retirar o jogo da Activision do Playstation isso não prejudicaria significativamente a concorrência do mercado de consoles eu acho interessante essa frase sabe por que? mostra o que a gente sabia mas eu achei engraçado a União Europeia fixar justamente no Playstation pra comentar não falou do PC não falou do Switch que já tá programado há 10 anos não eles fixaram exatamente não vai tirar do Playstation até a União Europeia tá preocupada com o Playstation ou será que o Playstation a gente foi o chorão principal é exatamente o principal reclamão é o Playstation cara agora eu vou falar um negócio eu fiquei vendo as reações hoje cada reação de boca aberta aí olha essa empre... esses jornalistas games do Brasil então meu Deus cada reação que eu vi hoje que eu falo Jesus do céu cara porque quando a CMA bloqueou cara foi um bom marreio na internet é hoje os que fizeram fizeram o show quando a CMA bloqueou hoje eu só vi um vídeo de retratação de retratação não que não foi uma retratação não é de falar sobre o jogo como é que tá agora esse jogo dessa fusão os demais cara nenhum a verdade eu sei vou ser sincero o que vai acontecer a partir de agora como é que vai ser a partir de agora beleza o Microsoft já tem um a favor e um contra é o FTC o FTC a babaca vai contra eu não duvido nenhuma disso essa porra vai pro tribunal ela vai acabar indo contra mesmo assim porque você já viu que esse primeiro comunicado da CMA já mostra que tem dois jogando juntos a CMA não vai reclar mas o comunicado da CMA já mostra que tem coisa errada entendeu uma 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 empresa uma empresa americana trabalhando em conjunto com uma empresa europeia pra impedir uma americana de criar outra americana e crescer o mercado quer dizer cara não dá ou essa mulher ou essa mulher roda da C da FTC ou vai ficar assim eu não sei como que essa mulher tá lá cara detalhe você procura o nome dela ali na canta e vai olhar na internet funcionários que estavam lá dentro ou estão dentro ninguém muita gente saiu teve muitos entrevistos de gente que saiu durante essa porra porque viu que ela tá fazendo merda lá e não aguentaram ficar lá eu não sei que costa quente que essa mulher tem pra ficar lá até agora fazendo as bobagens que ela faz eu não consigo entender eu acho até eficiente opinar isso mas tem outro mérito aqui mas saibam que você sabe quem foi lá né eu sei o gagá que botou ela lá estão exigindo o teste de sanidade dele você viu isso que doideia nunca vi não vi não manda você procura pra você ver o senado pediu um teste de sanidade mental dele olha eu fiquei bolado que isso gente isso é muito pesado peraí peraí mas é que vocês acompanham eu já vi as coisas não vou adentrar isso aqui não porque é muita coisa só rapidinho eu já vi eu já vi teve um prêmio teve um dia teve um dia que ele foi ele foi responder um negócio de uma uma resposta de uma jornalista aí fotografaram na mão dele um papel com o nome da jornalista a foto dela a pergunta e a resposta na mão dele isso aí é o de menos ele foi receber um prêmio um prêmio não foi fazer uma homenagem lá no exército americano aí sabe que o até o exército americano tem lá um negócio de time de futebol entre eles aí eram três prêmios que ele recebeu a bola o capacete e uma camisa ele pegou a camisa estavam os três um do lado do outro ele pegou a camisa virou de costas e saiu andando e aí ficou os outros dois militares com a bola na mão e o outro com o capacete aí veio o cara da assessoria lá e puxou eles para não ficar mais feio ainda vocês não entenderam o cara pegou só a camisa puxou assim de uma vez e saiu andando o Biden ele está louco ele está muito louco ele está muito louco é engraçado ele está muito louco agora cara sinceramente voltando por enquanto isso que aconteceu é uma vitória é uma vitória mas no geral não quer dizer muita coisa é um ponto a favor é um ponto a favor só que aí que está a pergunta que vem quem que é mais importante nessa porra toda a CMA ou a União Europeia tem gente que fala que a CMA é mais importante a CMA falou que não acabou e dança a União Europeia outros falam ao contrário outros falam à vontade quer dizer fala aí eu acho que é bem mais pesado que isso aí a CMA eu tenho muita força porque o Reino Unido é o terceiro maior mercado consumidor de jogos em crescimento só que a União Europeia representa 27 países aí você tem países importantes tem a França você tem a Itália você tem a Espanha a Alemanha a decisão da CMA a decisão da CMA atingiu também um patamar está atingindo um patamar político você está percebendo isso não é só uma compra de um videogame de uma empresa o negócio está descambando para outro caminho estão achando que o videogame a questão do videogame de novo está maquiando o real intuito da CMA o negócio está descambando para outro caminho quando o primeiro ministro entra falando aquilo que nós falamos aqui que não vamos lá olhar vamos melhorar porque o negócio tem que evoluir não está evoluindo cara tem coisa tem gente falando que a CMA tem horas que ela bloqueia que ela bloqueia coisas que ninguém sabe porquê não tem que bloquear e por isso que lá onde é a CMA por isso que eles estão eles estão com pouco investimento e pouca evolução tem qualquer coisa nela não pode entendeu eu estou impedindo a evolução e isso está indo para o isso está indo para os Estados Unidos com a FTC eu quero ver se acontecer a FTC der um não eu quero ver o que vai acontecer se a FTC der um não cara essa mulher essa linha na cama vai ser chamada por uma sabatina de novo você não tem a dúvida cara lá em fevereiro a gente estava acompanhando um dos empreendedores lá né jornalista que é mais à frente desse tipo de caso o Michael Petscher cara o Michael Petscher ele falou o que está acontecendo agora ele 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 disse que a intenção da FTC não seria bloquear de fato a fusão seria exigir concessões né que a fusão ocorresse não tanto que a Microsoft cedesse alguns termos né alguns pontos mas ali na entrevista dela ela falou que eles já entraram para bloquear quer dizer nem isso eles se entendem é para reforçar a própria tese dela nem isso eles se entendem engraçado eu não sei se eles assim a gente está vendo uma nova guerra fria vindo aí um monte de empresa chinesa comprando tudo que pode aí e os caras não enxergam isso vão entregar de mão beijada todo porque não sei se hoje antes do da autorização da Comissão Europeia uma empresa de nuvem japonesa oficializou um contrato de 10 anos com a Microsoft mais uma coisa de nuvem só só curiosidade para vocês continuarem o pessoal acha que a Sony é a maior empresa do mundo dos games é a Sony vem em segundo e a Microsoft em terceiro então eu não sei como é que esse pessoal do 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 chinês é muita falta de é muita falta de como é que eu vou dizer assim patriotismo não mas sei lá de visão de você já parou para analisar que hoje em dia praticamente todos os países do mundo dependem da China por muita coisa você acha que os consoles e videogames são montados aonde ir lá Luciano sim rapaz a China a China ganhou a terceira guerra mundial você disparou uma bala mas você parar para analisar como que ela está entranhada na porra toda entendeu aí a gente só foi entregando 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 e ela quietinha só foi entregando entregando hoje ninguém consegue vou cortar com a China ninguém consegue mas Luciano isso aí é uma tendência que eu vou te dizer agora a mão de obra na 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 Índia está ficando mais barato do que na China e tem muita empresa saindo da China e indo para a Índia tá e é um mão de obra pode ficar barato mas será que vai ser tão eficiente por exemplo não adianta você chegar aqui é mais barato aí chega lá os caras vão montar 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 placas que precisam ser colocadas você precisa ter quartos refrigerados ou coisa ou ser colocado os chips com pinça para um lugar que é mais barato mas os caras tacam o chip com o dedão não dá mais aí Luciano não adianta mesmo se for mais barato mas se for lá você for ah mas não é mais barato mas tem que ser mais barato e tem que ser tão qualificado quanto é que era porque se for mais barato para fazer merda é melhor o produto ficar pior não vai valer a pena vai custar muito mais mas é que tá mas é que tá o chip não é na China em Taiwan tá já não é nem competência da China é por isso que a China tá doido pra tomar Taiwan eu vi um cara falando um gringo aí um britânico aí e tal e pela projeção a China vai dar uma freada agora ela já tá dando uma freada quem acompanha o mercado financeiro sabe que ano passado as bolsas de mesa deram uma queda quem talvez seja uma potência mundial econômica pra daqui a uns 20 anos seja a Índia e não seja a China viu por isso que o pessoal tá muito de olho na China na Índia eu tava vendo o cara falar sobre isso mas ponto foi só o off topic aí tem muita mão de obra lá também né correndo mas é a Índia da China da Índia tá já tá no chico mas é o Henrique o Vitério tem muita mão de obra lá também pelo amor de Deus lá tem mão de obra pra dar e vender Luciano só te dizer tá a Índia passou a China em maior maior população do planeta então ela é hoje hoje ela é o pai mais populoso é o que eu tô falando tem mão de obra pra dar e vender vamos pra frente vamos pra frente o negócio é que na prática na prática essa 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 a luz da União Europeia hoje por enquanto não quis dizer absolutamente nada porque muitos países muitos países já aprovaram também tá você vê só uma porrada de países a União Europeia tudo a favor foi só vir uma a CMA que passou por todos os outros não Luciano eu discordo porque se a a União Europeia não Luciano não é assim você já percebeu que sem o sim da CMA não tem conversa não tem acordo não 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 eu percebi não peraí já foi já é o que está acontecendo não 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 muita gente já falou é como está sendo no momento não Luciano o próprio cara acho que foi o Michael Petcher foi o outro cara que falou aí se não aprovar lá no Reino Unido a brisa de a Microsoft sai oficialmente do país cria uma empresa não pode não pode eles bloquearam isso também bloquearam isso também bloquearam que não pode ter nenhum acionista de uma empresa em outra na outra é tá sabendo bem o senhor Rafael não pode não pode fazer então resumindo essa estratégia já era pimba não mas a própria Activision já tinha se pronunciado que havia a intenção de sair do Reino Unido né tinha dificuldade de transações lá dentro do Reino Unido e já tinha visto a possibilidade de sair de lá então eles já tratam isso com uma possibilidade remota né se por um acaso o negócio ficar extremamente ruim vou pra esse ponto apesar de eu achar que não vou fazer isso eu acho muito mais fácil continua rastomando a Activision fechar um cálculo de exclusividade com a Microsoft por 10 anos de todo o catálogo deles do que eles fazerem isso né agora a pressão popular em cima do CAC vai ser enorme porque o em médio o CAC leva 3 meses pra fazer o julgamento como foi terça-feira da semana passada foi terça ou foi quarta que eles entraram a gente vai ter esse resultado provavelmente depois da audiência da FTC que é marcada pro dia 2 de agosto então o do CAC vai ser final de agosto se o da FTC der pau lá pra FTC o negócio já ocorrer tudo bem o país do mundo vai desabar em cima da CMA cara o que eu já creio que não mas na moral com esse com esse anúncio com essa com essa pronúncia com o lançamento da CMA hoje você já viu que a FTC já tá no não mas agora quem vai jogar não vai a CMA a CMA hoje ela já ela já se encarou com a opinião da FTC não tudo bem mas quem decide agora é o juiz federal não é mais a FTC nos Estados Unidos é diferente do Reino Unido porque no Reino Unido o CMA é um órgão independente não tem ligação ao governo entendeu nos Estados Unidos o AFC não faz nada só ela não bloqueia só ela precisa de eliminar a federal se o juiz não der favorável a ela não tem bloqueio entendeu tanto é que a Michael já falou se a CMA tivesse aprovado e a Comissão Europeia aprovando hoje o acordo já ia ser celebrado eles já iam oficializar a fusão como já valendo isso é tão verdade que o Henrique falou aí que o Michael Petter falou falou eu falei de Shael como é às vezes aqui a gente troca nome um patrão o Forza Horizon aqui é Horizon 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 é tudo que a gente esquece aqui Horizon depois depois que uma época depois da época que eu tava lá no Camelot na minha cidade o cara chegou pra comprar pro PS2 o Metal GA 3 Snack eu não falo nada mais o vocês acham assim o Michael Petter falou que assim eles vão tentar de toda forma como tu falou um acordo antes que a Microsoft ceda alguma coisa pra eles dizerem que conseguiu ceder porque advogado nenhum nenhum que entende do caso sabe que a Microsoft perde no FTC lá nos Estados Unidos no FTC não lá no pra um juiz federal porque a Microsoft tem muito argumento a favor e os argumentos do FTC são que nem os do CMA é pra criança de 5 anos de idade sabe é aqueles argumentos boos lembrando só uma coisa semana passada teve o julgamento de um recurso arquivado por um conglomerado de jogadores que já falam que são os advogados da Sony lá na Califórnia já foi negado já foi negado eles tentaram ver documentos da Microsoft e já foi barrado de cara porque senão ia ofender os processos da CMA não tinha como enquanto não só isso é o resultado da CMA da Comissão Europeia a Lulu Chang hoje destacou aqui a Activision Blizzard planeja expandir significamente nosso investimento e força de trabalho em toda a União Europeia estando entusiasmados com os benefícios que nosso acordo com a Microsoft oferece aos jogadores na Europa e em outros lugares já chegou já chegou ela já chegou mandando 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 pimba hoje a União Europeia a Comissão Europeia aprovou nossa função com a Microsoft sujeito às medidas rigorosas para garantir que a concorrente robusta continue na nossa indústria em rápido crescimento nossos times na Suécia Espanha Alemanha Romênia Polônia e outros países europeus tem as habilidades a ambição e o apoio governamental necessários para competir globalmente e com a e com a olha aí ela finaliza e com a abordagem firme pragmática e parcial e baseada em fatos da União Europeia em matéria de regulamentação esperamos que essas equipes europeias continuem a proporcionar crescimento e inovação no futuro quer dizer cara a outra a Microsoft já falou também ah porque a FTC pode a FTC pode aprovar se tiver concessões cara não tem uma condição para fazer a Microsoft não tem mais condição para fazer a Microsoft não vai mais fazer a Microsoft não vai fazer concessão ela já foi buscar atrás daqui a pouco isso aqui vai acontecer só falta a FTC falar assim ah então é só você não colocar o jogo no Game Pass que a gente libera pau do fumo tudo a FTC eu hein eles vão vão pro pau é isso que você quer? vão pro pau então vambora e vai eu acho que pois é cara o Game Pass é uma estratégia muito forte na compra da FIVE jumbel olha eu tenho noção do que acontece por exemplo entendam não é essa geração que a Microsoft está visando ela está visando da próxima o Henrique pensa comigo imagina o que é pensa comigo aqui pensa comigo pode você terminar você comprou você vai comprar a FIVE o Blizzard comprei só que você não pode tornar o jogo exclusivo o jogo exclusivo você não pode lançar no Game Pass por que você jogou? não existe serve pra quê? ou a intenção é botar um COD no Game Pass na próxima geração por quê? cara tu joga o COD ou a maior parte do jogo teu é COD tu vai tu vai comprar a nova geração vai comprar qual? depois tu vai comprar o que tem o Game Pass porque o jogo que tu joga tá lá tu vai gastar muito menos e vai ter mais qualidades acesso antecipado mapas exclusivos exclusivos vai pra onde? vai pra onde? não tem ponto de correr aí ah mas tem jogo A jogo B e tal não sei o que é jogo multiplataforma você vai comprar um playstation pra jogar só o God of War só o The Last of Us eu acho engraçado também é uma conta que eu acho engraçada eu acho engraçado o galera do playstation diz que a Xbox só vive de só vive de Gears of War e Rise e Halo toda vez que eu falo com vocês você só vive de The Last of Us e God of War é Javão Javão o The Last of Us foi lançado quando? foi em 2021? não sei o The Last of Us 2 o que ainda vai? não é 17 não 18 o The Last of Us o The Last of Us 2 tem tem pra cacete o que lançou ano passado o que lançou ano passado foi foi a série foi a série o The Last of Us o The Last of Us saiu quando? em 2020 não 18 não 2020 tá vendo? olha só cara já vão já vão fazer 19 de junho o multiplayer dele vão ressuscitar a série vão fazer o multiplayer dele pra ver se ele sabe aquela vaca aquela vaca que dá leite delicioso é o The Last of Us pra Sony eles vão arrancar a leite da vaca até ela ficar magrela pois é meu amigo tô dizendo que o Cratus vai agora pra mitologia chinesa o que parece vai viajar as mitologias eu acho que não pra mim o que tá aparecendo é que ele vai pra pelo menos o que deu a entender é que ele vai pra egípcia egípcia mas isso aí eu só vi o eu só vi o tu e o já falando é porque você tem que ver o final do jogo pra você ver isso no final do jogo eu não vou dar spoiler aqui na hora que você ver o final do jogo você vai entender porque a gente falou isso cara você já vê que eles vão cara o jogo o jogo saturado e vão objetando porque ah não tem IP nova cara não tem eles ficam lá naquela mesma IP eu vou vou e a verdade é essa não tem mais não tem mais concessão pra ser feita entendeu a verdade é essa não tem nada mais que a que a CMA ou a FTC possam possam pedir pra Microsoft de concessão que todas as concessões que foram pedidas a Microsoft fez é continua fazendo tem mais acordos aí de 10 anos aí pra mim viu na nuvem entendeu você vê agora o mais engraçado que tem jeito dentro da da CMA que eles acham que eles são os picudos sabe tudo no relatório da CMA tava dizendo não adianta que a Microsoft falou não porque o Coffee Dude não vai rodar um roda no Switch não eles são técnicos é são os picudos são técnicos eu acho que tem que avisar eles que às vezes tive o remake os dois que são remake estão no Switch que às vezes tive o set está no Switch tem que avisar só ele lá cara é logo assim que saiu a decisão da CMA com uns dois três dias já tinham a internet falando das irregularidades dessa análise da CMA cheio de pontos falhos a verdade é que sabe aquele negócio quando você cobrir a cabeça vai botar o pé pra fora ou assim ou a hora que você eles vão apontar uma porrada de irregularidade se você corrigir quando você for lá entregar eles vão arrumar outros não e esse aqui a exceção falou antes ah mas eu não tinha visto tá bom entendeu não tem boa vontade não adianta não adianta não adianta lembraram com relação ao ao Switch né como a gente tava vendo a questão do faturamento da ABK Rafael né uma coisa que tem que ter um potencial grande de aumentar esse faturamento Warzone pra smartphone cara mas isso de download de pré-download né que é quando você se inscreve lá então aparentemente aparentemente o call of duty call of duty do celular vai morrer pra dar lugar ao a Warzone que vai ser o inclusive já mostrado que vai ter multiplayer dentro desse Warzone aí dos smartphones né vai ter até o mapa o chip vai estar lá você vê que o novo você vê que o novo o novo jogo da série não se chama as call of duty é só é modern warfare 3 já não é mais call of duty então esse é mas pode deixar de colocar porque não é call of duty sacanagem mas mas a gente falou isso aí ela não prometiu o código eu não prometi esse outro jogo mas vocês sabem que modern warfare era o nome original né lá atrás quando foi lançado o primeiro modern warfare o nome do jogo ia ser modern warfare só que a arquivista falou assim porra ninguém conhece a franquia cara ninguém sabe vamos botar o nome do call of duty na frente aí virou call of duty modern warfare aí lançou mas o nome original da franquia era pra ser modern warfare porque o modern warfare seria um estilo o call of duty seria outro mas aí eles tiveram que colocar é igual o resident evil 7 colocou o nome resident evil na frente pra vender porque resident evil não tem porra nenhuma colocou mas pra vender tanto que hoje você vê o 8 a maioria fala vou jogar resident evil não vou jogar o village hoje os negros já nem foca mais que aquela porra o resident evil foi o que foi feito foi o que foi feito com o call of duty na época isso foi falado eles falaram a gente queria lançar com o nome de modern warfare só que como seria como de repente a gente não ia chegar junto ou de repente as vendas iam cair porque o pessoal aparentemente não conhecia o jogo entre aspas então o que a gente fez a gente colocou o nome call of duty na frente pra mostrar que era da franquia e ficou até agora até agora que mudou de mudou de nome pra modern warfare entendeu agora pra finalizar o cara por enquanto nós estamos por enquanto estamos no empate por enquanto isso segue esse negócio segue totalmente definido sabe tá bem deixa eu dizer uma coisa o que tu tinha falado eu tinha esquecido se tu disse que não mudou o cenário né se a União Europeia não tivesse aprovado tinha encerrado hoje sim se ela não tivesse aprovado tinha acabado hoje por isso tá lá mesmo segue definido é por enquanto tá definido né é segue definido entendeu bem simples entendeu a verdade é ó pra remediar as preocupações da Constituição Europeia o negócio comprometeu a licença de 10 anos com licença gratuito pra consumidores do lá permite transmitir através de qualquer serviço de transmissão de jogos de nuvem a sua escolha todos os jogos atuais aqui Rafael acabei com você agora a licença é gratuito para os consumidores da União Europeia e permite transmitir através de qualquer serviço de transmissão de jogos de nuvem a sua escolha todos os jogos atuais e futuros da Activision Prison é em nuvem para PC para PC e console para os quais tem uma licença nuvem ah sim mas peraí mas ele fala nuvem ele não fala estou lendo lá para PC e console para os quais tem licença licença gratuita correspondência aos fornecedores de serviços de streaming de jogos na nuvem para permitir aos jogadores baseados na União Europeia isso é outro o stream de qualquer jogo da Activision Blizzard para PC e consoles mas é da nuvem cara a gente lembra da nuvem sim mas não importa qualquer jogo eu que foco nisso qualquer jogo atual e futuro do catálogo para nuvem para rodagem tudo bem não interessa estou falando que você estava achando que era o catálogo o catálogo na frente o que lançou o que lançar para frente já está incluído é do catálogo ponto mas é de nuvem não presencial é tipo assim a Microsoft lançou o Diablo 5 é obrigado a estar no Playstation o disco não é nuvem é nuvem se o cara tiver comprado tiver comprado sei lá no Xbox e tem um Playstation e tem nuvem lá no Playstation ele pode jogar nuvem não o jogo lançado nativamente isso aí eu tinha lido essa outra parte aí que eu disse porra não nessa parte não que a Microsoft é obrigada a lançar jogo físico lá que até até a União Europeia tinha dito que mesmo que a Microsoft tire tire o o código do Playstation o Playstation é capaz de seguir em frente aí você diz ah não então a União Europeia se a Microsoft quiser botar exclusiva aí o o o o código de forma nativa pode não pode tirar de nuvem não pode tirar do serviço de nuvem eu nem sei se a Sony tem mais nuvem né se ela não vai tirar de nuvem ela não tira físico não tem mesmo é a mínima lógica não vou lançar em nuvem não vou lançar físico ah sim em físico você tira tá vendo Luciano é a mínima lógica isso quem é que vai querer jogar COD COD multiplayer na nuvem por enquanto por enquanto realmente é uma coisa muito sustentável depende eu depende do lugar e da internet do lugar né você pegar a internet do Japão aquela sinistra lá mas não dá cara é milissegundos um milissegundo resolve uma gunfight uma gunfight que os caras chamam que é justamente a briga a verdade o primeiro principal é o seguinte a Activision Blizzard nenhum jogo da Activision tá em nuvem hoje nenhum por isso que eu acho que essa choradeira com nuvem tá extrapolando que nenhum jogo da Activision do catálogo dela tá em nuvem entendeu a não ser talvez talvez se não joga agora eu vou até dizer eu não vocês não acreditam eu não acredito que stream vai ser futuro desculpa não acredito posso estar errado posso eu não creio que o futuro é stream desculpa não pra mim isso não vai acontecer entendeu o próprio xCloud que a gente joga aqui tal mesmo assim internet aqui de 450 MB até a hora que é impossível de jogar um jogo então eu eu não acredito que essa porra que a gente tem vai ser vai ser futuro desculpa é mas não esqueça que a gente eu não acredito mas não esqueça que antigamente a gente não acreditava que o Netflix ia rodar filme e hoje roda não vale a pena não vale a pena não não vale a pena não eu tô falando do casual pra gente Luciano entenda uma coisa a geração que tá vindo essa molecada eles não tem apego pro console como a gente tem o console hoje vou jogar no dedo joga no celular mas é uma água mas aí cara nuvem pra o celular é daqui pra mim o que eu tô dizendo é o seguinte o console já foi feita a pesquisa o público dele hoje é aquela faixa de vai de 18 de 18 a 36 40 36 40 anos que é a nossa faixa aqui é essa galera que tá envelhecendo junto com o console e esses 150 200 milhões de clientes que ainda é a base dos consoles ninguém sabe se daqui aos 15 20 anos essa molecada que tá vindo aí tudo bem não tô dizendo que nenhum deles gosta de console eu acho mais engraçado quando as pessoas falam isso não porque essa geração não gosta de console não tá ligado em console e tá aí o Nintendo Switch com 125 milhões de console vendido ah Luciano mas aí tu tem um dado de quanto dele tem galera que gosta de console ah Rafael você acha que não tem que não tem criança com o Switch não rapaz você acha que você acha que você mesmo viu dizendo que Nintendo é console de criança agora mudou mas peraí 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 é igual a choradeira que tá aí com o Novo Zelda é igual a choradeira que tá aí com o Novo Zelda porque o Novo Zelda tá destruindo ah não tem como cara o Novo Zelda tá destruindo aí não mas peraí posso fazer uma pergunta tome-lhe 10 não é tão bonito quanto tá o jogo assim assim tome-lhe mas ô Luciano eu posso fazer uma pergunta é muito choto se o jogo tem algum defeito ele pode tomar nota 10 ah como seria que tipo de defeito 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 primeira coisa a gente tem que perguntar se você atrapalhou sua experiência rapaz eu ouvi uns seis o cara falar que não acabou um inclusive da IGN aí é uma questão de gosto já tirar uma nota máxima cara não pode eu acho engraçado o criador do World of War acho que é o David Jaffe vem reclamar do gráfico dizendo tu viu os gráficos do último jogo dele? mas Luciano eu não tô dizendo que o jogo é ruim qual é o último jogo dele? eu não sei eu nem acompanho ele acho que é Drone of the Death o cara reclama ai que os gráficos do Zelda estão aqui o cara fez um jogo que o gráfico do jogo é tipo você desenhar num caderno de papel a caneta Luciano deixa eu fazer uma pergunta agora eu vou agora eu vou na tua área lembra 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 aquelas revistas Xbox Power Playstation Power Nintendo Nintendo isso aquelas revistas antigamente quando eles iam fazer o review você lembra que tinha lá jogabilidade level design gráfico só dificuldade pra um jogo ter nota 10 ele tinha que ter o máximo em todos você acha realmente me diga com sinceridade Zelda leva 10 em questão de gráfico ser sincero com você mesmo leva 10 em questão de gráfico Zelda no Switch não de uma forma geral no Switch ele não roda em outro lugar ele tem que ser bonito pro Switch ele não tem que ser lindo não ele não tem que ser lindo porque você joga no Xbox Series ou no Playstation 5 ele tem que ser lindo pra rodar no Switch tá peraí então vamos lá o Switch ele é um jogo lindo como o meu como o primeiro Zelda o Zelda Breath of the Wild no Wii U que eu jogo aqui é lindo até hoje vai deixar de fazer uma pergunta ele vai competir no TGA com outros jogos na parte de aventura vai os outros jogos o parâmetro de nota deles pra gráfico é maior do que o do Zelda o que interessa é você competir com outros jogos em uma aventura não é o gráfico da aventura é a aventura não Luciano o gráfico ele tá embutido não você sabe que tá Luciano você faz o que é o Regio melhor jogo de aventura não peraí nossa olha a história desse jogo caramba olha aí ah mas o gráfico é feio e frio na aventura porra nenhuma peraí ele vai disputar como se você olhava você tá falando nota 10 eu vi você reclamando lá com a gente ai gente deu 10 a gente americana reclamando isso foi um exemplo foi uma coisa lá e deu 9 e é o mesmo texto sabe gostei lá e você jogou o Ori sabe como o Ori é bom pro Zelda não peraí você não tá querendo botar pra mim você não tá querendo me dizer você tá querendo comparar você tá querendo me dizer que Ori é melhor que Zelda não peraí peraí eu só quero dizer que no texto lá tá escrito assim tá fazendo a comparação de Jirico peraí no texto lá tá escrito assim sei enfrentei vários problemas nessa jogatina alguns alguns que me atrapalharam até na pra prosseguir no jogo mas sei que a Nintendo fará um patch para corrigir portanto vou dar nota 10 aí lá no Ori tive alguns problemas de desempenho que me atrapalharam durante o jogo por isso vou descontar um ponto do jogo vou dar nota aí me atrapalharam durante o jogo no Zelda tem do mesmo jeito me atrapalharam durante o jogo aqui eu tô lendo mesmo que os problemas e os bugs de performance vou dar uma nota perfeita porque sabemos que a Nintendo vai arrumar isso na atualização futura aí que tá cara eu acho muito engraçado eu tô tentando ler isso aqui porque o que os caras fazem os caras mandam a a a a a gente deu 10 aí os caras ao invés de colocarem o que tava escrito de verdade eles colocam uma porra do print que você não consegue ler o que tá escrito mas eles colocam eu não tô dizendo que o Zelda não é foda não eu não tô dizendo que o Zelda não é foda não porque todo mundo tá falando Theories of Kingdom é uma sequência que sabe apresentar novidades adiciona mais mais ouro para o universo incrível de Zelda consenso quer ver olha isso não tá isso não tá no review isso isso não tá no choro que tá aqui em cima olha olha só o cara o Henrique olha só o cara me manda uma imagem com assim Zelda 10 obra-prima tá escrito obra-prima 10 e como se tivesse escrito assim lá embaixo mesmo com problemas de performance mesmo com problemas de bug e performance vou dar uma nota perfeita porque sabemos que a Nintendo vai arrumar a lição dessa futura então dá pra entender o que? que é isso que tá escrito ali embaixo aí quando eu tô eu tô aproximando aqui eu tô metendo eu tô metendo um zoom porque o Niko foi tão desleal que eu não tô conseguindo ler direito então eu tô metendo eu tô metendo um zoom pra conseguir ler entendeu? pra conseguir desmascarar aí olha só aí tá aqui ó vou até me aproximar Theories of Kingdom é uma sequência que sabe apresentar novidades e adiciona mais tone para o universo incrível de Zelda mas com senso de aí tá difícil de ler o resto aí que tá que coisa né e detalhe isso que eles escreveram não tá aqui não Luciano mas entenda eu não tô dizendo que o Zelda é dizer que botaram a palavra na boca da GN não peraí Luciano peraí eu vi eu vi eu vi gente que fez o review e reclamou que tinha queda de frame cara não mas vai ser com certa mas vai ser com certa eu tô dizendo que se tem um um certo nível de complacência pra uns e não tem pra outros quer ver um exemplo Gears 4 quando saiu aí vamos baixar é como foi que falaram mais do mesmo porra o Gears 4 ele não é um jogo ruim agora eu vou te falar mas é eles têm razão não peraí Luciano o Gears 5 eu adorei o Gears 4 é fraco pois o Gears ele é fraco pois o Gears 5 tem nota mais baixa do que o Gears 4 onde é que tá onde é que tá a racionabilidade é fraco Luciano o que eu tô querendo dizer é que quer queira ou quer não você tá querendo me dizer que Zelda ganhou 10 porque é da Nintendo eu tô vendo isso aqui é isso que você quer dizer peraí a Sony e a Nintendo porque tem o fator o fator nostálgico que adoro esse jogo tem um plus na hora da nota você sabe que tem eu não tô dizendo que o Zelda Luciano peraí esse Zelda eu entrei lá na página da HGN tá aqui ó 10 Masterpiece aí tá aqui escolha o editor aí tá aqui ó Legend of Zelda Tears of Kingdom é uma continuação insondável expandindo o mundo que já aparecia cheio já aparecia cheio de expectativas e traz mais expectativas e eleva a franquia cada vez mais alta nas nuvens eu tô procurando aqui eu tô procurando aqui no review original tem que ver qual foi a HGN né Luciano tem que ver qual foi a HGN tem que ver qual foi a HGN desculpa HGN brasileira eu nem entro mas ô Luciano eu vou te fazer uma pergunta esse Zelda aí esse Zelda ele é no mesmo nível do Red Dead do Red Dead 2 do Red Dead 2 do overall do overall eu tô falando do overall todo nível tecnológico eu tô procurando eu tô colocando aqui eu tô colocando aqui essas palavras que estão naquela imagem que você mandou que falou aquela vomitada lá pra ver se está nos reviews da HGN eu já fui no review da HGN BR eu tô agora no review da HGN americana não estou achando isso que tá escrito lá sabe de onde foi que eu peguei sabe de onde foi que eu peguei isso aí eu peguei isso aí do Tom Warren do Tom Warren ou foi do do Jeff Gubb aí tá veredito procura lá veredito Legend of Zelda Tears of Kingdom é uma continuação insondável de um dos melhores jogos já feitos de alguma forma aprimorando em quase todos os aspectos seja com simples melhorias na qualidade de vida uma história genuinamente emocionante com novas mecânicas de construção extremamente criativas que fazem você repensar o que é possível beleza só isso esse comecinho Henrique esse comecinho já tinha vamos ver ok pra esse comecinho do pra esse comecinho cara ó vamos lá eu ali inclusive os filhos eu tenho muita vontade de ter um switch não tem por quantos são os filhos somos dois filhos te entendo pronto o Zelda é um jogo que eu gostaria demais de jogar mas é o meu caso porque pra mim o primeiro aspecto que eu olho não é gráfico eu gosto do enredo que é um estilo de jogo que o enredo me chama a atenção por exemplo eu jogo até hoje The Witch por quê? porque o enredo dele é um enredo que eu gosto que me atrai demais então eu tô um pouco me lixando pro restante eu jogo o que eu gosto eu não jogo pra mim quando eu jogar eu vou ter engraçado o povo querer comparar o Switch Xbox Playstation um gráfico sendo que o Switch nem dessa geração é né eu acho que ele não deveria ser comparado nem com a geração passada pra falar a verdade cara sabe o que a Nintendo percebeu? a Nintendo percebeu o seguinte que os jogadores dela que vão jogar os consoles dela não são gente chata que vai se ganhar ui ali eles querem experiência é bem simples olha só ele renova o terreno antigo introduz vastas novas áreas tão imensas que de alguma forma me faz pensar se Breath of the Wild era realmente tão grande pra quem dizia que o jogo seria uma DLC né com um número quase alarmante de tarefas a serem concluídas mistérios a serem descobertos e distrações deliciosas para mantê-lo longe de você isso parece ser jogo ruim fala pra mim ninguém está dizendo que o Zelda é ruim não Luciano a gente só não está dizendo que o que parece que o Zelda as notas é que o Zelda é uma perfeição ele tecnologicamente ele ultrapassa o Red Dead porque é o overall você não vai dar o melhor jogo do ano só porque o jogo tem um enredo bom você vai dar o melhor do jogo do ano porque ele tem um enredo bom porque sua jogabilidade boa o God of War não ultrapassou o Red Dead ganhou dele você acha o God of War melhor que o Red Dead Luciano? God of War não ultrapassou o Red Dead ganhou dele é isso que eu estou dizendo mas é isso que eu estou falando então pronto sua pergunta é respondida é simples a pergunta é respondida ó tá aqui ó ó mistério você descoberta eu sou deliciosa para manter a luz de você alcançando aquele lugar que você genuinamente pensou que estava indo a Nintendo seguiu um triunfo com um triunfo expandindo e evoluindo um mundo que já parecia cheio ainda das expectativas e elevando a franquia cada vez mais alto nas nuvens cara você tem que entender o seguinte o que o Zelda entrega é muito difícil você me diz um jogo que entrega hoje o que o Zelda entrega um jogo que entrega o que o Zelda entrega entrega em sentido de que assim ó vou dizer eu acho o Zelda bom tudo cara experiência e a gameplay nostalgia cara isso que está isso que está lá no Zelda essa parada de criar de criar coisas tal isso não tem jogo nenhum de criar o que está sendo feito lá o mundo o mundo o mundo lá você cria o que você quer lá naquele essa essa pior que tem gente criando boneco pirocudo lá também isso é brincadeira dá pra criar uma cidade lá você consegue criar uma cidade lá rapaz não duvide daqui a pouco o nego vai começar porque já tem jogo falando em criar cidade eu queria que o State tivesse essa opção de você criar o seu próprio mapa eu acho que ia ser irado não mas cidade já tem já agora mapa não cidade tem o mapa está lá e você vai lá cria sua cidade cria os acertamentos seus feudos e tal isso aí já tem tem os dois jogos de RPG aí Fire Witch alguma coisa assim o próprio Fallout faz isso aí também e tem outros outros jogos que já fazem isso aí cria cidade o que eu tô dizendo é o seguinte Luciano pra mim pra mim essa choradeira do Zelda não é choradeira não Luciano é que daqui a pouco tá certo deixa pra lá vamos pra frente e daqui a pouco aparece um jogo um jogo que faça tudo isso que o Zelda faz com um gráfico foda e você não pode dar nota perfeita pra ele porque é a qualidade de nota perfeita pro Zelda vai ser inspirado nele aí como é que você dá uma nota melhor se você der uma nota perfeita pro Zelda foi você que foi o doido ou não foi você que foi o doido que ele tentou dizer que o Zelda se inspirou no Fallout eu não falou não no Sky pelo amor de Deus Luciano o que o Zelda o Zelda era antes até o cara falou na matéria lá antes do Zelda Blackout tá bom Luciano tá certo tem lá na matéria o Miyamoto nem jogou esses jogos ele mesmo na entrevista ele falou eu não sou de jogar outros jogos tá bom Luciano o Zelda é o jogo perfeito eu não tenho a minha vontade de pegar esse jogo é o jogo perfeito todo mundo tem que jogar quem não jogar quem não jogar vai morrer eu sei no comentário pelo amor de Deus me diz o que vocês acham disso que o Zelda se inspirou no Sky pelo amor de Deus o Elden Ring diz que se inspirou no Zelda mas não o Zelda se inspirou no Sky Luciano o fato de você cara antes do Sky vamos lá 2019 2019 2011 antes do Sky não tinha jogos pode procurar não tinha jogos vai procurar um monte de matéria falando que você não era obrigado a seguir a quest principal para poder ver o que o mundo te oferece todas as histórias eu já citei aqui que eu acho que o que tem a quest principal do Sky é até dispensável o que é interessante é o mundo é você chegar ali você jogou o primeiro Zelda o Ocarina's Time é criança não sabia o Ocarina's Time o Ocarina's Time é o primeiro Zelda bicho não, não o Nintendo 64 o primeiro Zelda eu não joguei o primeiro Zelda eu não joguei tá Luciano esquece esquece pesquisa aí fala assim ok opa meu celular atende é só ver cara a questão é a seguinte eu tô dando toda risada a internet com o Zelda ai quem deu 10 com o Zelda gente se o jogo recebeu 10 o jogo mereceu 10 ponto como por exemplo tem gente que fala até hoje que o God of War mereceu ganhar no Red Dead pra mim não mereceu você já viu o Open League isso aí foi visivelmente uma manipulação o Red Dead tentaram manipular pra ganhar em cima do The Ring e não conseguiu vai tentar você já viu a nota do público do Zelda lá no Metacritic 8 pontos tanto é você já foi lá ler não, peraí tem mais de tem mais de 5 mil 5 mil quando eu olhei da última vez tem mais de 5 mil notas lá não venha me dizer que é review bomb não você já é a nota a pergunta é essa não eu não posso vai olhar algumas principalmente as que estão mais baixas você vai encontrar umas pérmulas tão lindas ah Luciano tá certo é de uma babaquice eu vou te contar um negócio tá aqui só só pra contextualizar 2.719 só isso pra mim era 5 mil pra mim era 5 mil 2.719 verdes positive ó 1.67 mixed e 380 tá 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 dá certo dá quase 5 mil como eu falei eu estranhei eu tinha visto que tava beirando 5 mil 3 mil e pouco 3 mil e pouco tu acabou de falar 2 mil e tanto 2.700 mais 300 dá conta 3 mil 3 mil dá 3 mil dá quase 4 mil dá quase 4 mil errei por mil eu tô lendo aqui alguma alguma tem alguns aqui por exemplo 3 que deram 0 aqui acho que deram 3 2 deram 0 se você ler o que os caras escreveram é de uma bizarrinha tá mais 2 tá mais só 2 Luciano 2 0 eu tô lendo aqui não isso é nota da galera sim é isso que eu tô dizendo 2 0 não faz baixar de 10 pra 8.6 não teve mais gente que deu 9 380 380 negativos 177 mixed e 2.708 positivos mas quando você começa a ler algumas é porque o positivo vai de 7 até 10 Luciano 8 até 10 teve um aqui que deu 1 sequência é uma sequência overrated é apenas Breath of the Wild com algumas adições por que as armas que quebram ainda estão no jogo e por causa disso eu dou um 0 no jogo porque a arma porque a arma é ai porque a arma quebra 0 bom o meu posicionamento é o seguinte o jogo é ruim mas perfeição ele não é é isso que eu tô falando rapaz eu já falei eu já falei com você vou repetir não é porque o jogo recebeu a nota 10 que o jogo é perfeito você tá achando que a 10 é perfeito é 10 por quê porque eu me diverti ele é bom pra caramba é o que tem alguns problemas dele você quer ver uma coisa você sabe você sabe que o Ocarina of Time que tinha no 64 foi lançado pro 3DS certo você sabe que o jogo chegou ao 3DS com os mesmos bugs que tinha no 64 sabe por que que chegou com bug e depois você procura a galera pediu pra deixar o jogo exatamente como era com bug e tudo deixa eu te explicar uma coisa os fãs pedindo lança ele do jeito que está não mexe melhora não mexe você já viu alguma pessoa algum jogador pedir pra deixar os bugs que o jogo tinha calma deixa eu te explicar um lance da nota vamos lá porque que a gente fala que 10 é a perfeição vamos lá eu falo baseado na pontuação que a gente dá pra competição quando lá em 1900 e bolinha quando eu fazia karatê que a gente ia competir nos campeonatos de forma e de luta antes a gente recebia uma aula da pontuação até os mais jovens que o professor dizia assim não fique triste se você faz criança mais nova os mais novinhos se você tomar um 5 um 6 um 7 7 um 8 e não conseguir tirar 10 porque o 10 é a nota perfeita é a perfeição a gente nunca dá uma nota 10 porque é considerada a perfeição e você não valisa por exemplo eu pego uma forma explicação de competição o cara vai e faz de uma forma fez espetacular espetacular tanto que nas olimpíadas pode prestar atenção dificilmente eles dão 10 é difícil aparecer 10 é ser 9.2 e ainda assim o cara deve dar de ouro peraí calma 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 aí o que o que que acontece se você dá um 10 diz que é perfeito quando aparece outra coisa depois que é melhor como que você vai dar o grau pra essa coisa que é melhor se você já disse que isso aqui é perfeito vai ganhar 10 também mas aí você tá igualando mesmo esse superior ao outro isso é muito relativo os caras deram 10 pro Zelda que pra ele pra eles o Zelda é uma obra de arte em todos os aspectos não significa não porra ele é não é que ele seja perfeito o conjunto da obra dele merece um 10 ponto o conjunto da obra do Zelda merece um 10 acabou tudo bem vou comprar o seu seu argumento quando tiver o próximo review de jogo que tiver lá na IGN tive problemas ou na IGN ou na GameSpot ou na DualShock você vai ter que comprar na porra que esse jogo ganhou de 10 puto e pariu você vai ter que comprar de todo mundo não 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 vou ter que comprar de todo mundo não comprar tô falando comprar o seu argumento só que toda vez toda vez só você vê quantas 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 quanta nota 10 ele teve e pronto não calma quer dizer todo mundo deu 10 errou não toda vida que for publicado um review seja de qualquer jogo que a gente for ver lá enfrentei problemas no jogo de desempenho por isso vou tirar um ponto eu sempre vou pegar o Zelda e vou botar lá do lado tá aqui ó a mesma coisa mas tiraram o ponto do jogo e o Zelda não tiraram o ponto vou comprar o seu vou comprar o seu argumento cara tem muito cara deve ter os muito do céu tem quase tem quase duas páginas aqui outras páginas de 100 ó Vox VGC V24 V247 The Enemy Telegraph Screen Render Inside Pro Star Tudo bem mas sempre que eu pegar eu vou botar o Zelda do lado tiraram do jogo mas não tiraram do Zelda sim mas tudo bem tá mas aí você vai quer o que ah por que fizeram isso é só ver o que um entregou e o que o outro entregou não peraí se o que o Zelda entregou se o que o Zelda entregou foi uma coisa e o outro tirou o ponto mas ver que o o outro não entregou o que num conjunto o conjunto da parada mereceu o 10 não merecei bota 9.9 afetou a pessoa agora o povo que jogou jogou gostou se apaixonou se divertiu se empolgou porra no conjunto da obra tem pequenos probleminhas que não afetaram a minha experiência e pra mim merece um 10 pô acabou é simples assim é simples assim eu tenho tanto jogo que a galera acha que eu pra mim tem gente que tipo ai o Red Dead que você tem que tomar conta do cavalo e sei lá o que e eles começaram aquele choro do cavalo pra mim o Red Dead merece um 10 ponto é problema seu pra mim ele merece se você acha que ele não merece o problema é seu pra mim ele merece um 10 quem tá jogando sou eu quem tá fazendo review sou eu então pra mim ele é foda em todos os aspectos pra mim eu vou dar um 10 nele ai mas olha só o cara passou a mão ali entra entra entre a árvore ali os dedos tô nem aí não me atrapalhou nada não me fez perder a mira não matei a árvore não quebrei os dedos é pra mim a experiência dele todo geral dele é um 10 ponto final você tem que entender que o review que o povo faz hoje é o geral vamos ver o geral vou jogar joguei 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 tem uns bugs que não atrapalharam a minha experiência no geral o jogo é sensacional é foda o gráfico tá pro Switch o gráfico tá muito bom porque eu não vou comparar ai eu não vou dar nota eu não vou achar esse gráfico porque ele não tá comparando o gráfico do Zelda com o gráfico de nenhum jogo de Playstation ou Xbox já começa por aí como se engana nisso ai que no Xbox tem jogo mais bonito foda-se o Switch não está competindo com o Xbox nem Playstation porque primeiro o Switch tá lá na frente em venda mas o Switch mas o Switch vai competir lá no final do ano lá no jogo do ano com jogos do Xbox e do Playstation tem que vão que vão que vão todos vão chegar a concorrer o BOT pelo geral da experiência não porque um tem ganhado um dia do que o outro tá mas no geral vai sair Starfield vai sair Starfield porra pode ter pode ter personagens arolho pode ter a nave com problema mas no geral o jogo entrega entrega bem porra vale vai pro Gotti vai pro Gotti pimba não é entendeu não vão pode esperar pode esperar o que ele disser que qualquer defeitinho que tirar que tiver lá no Starfield vão descontar a nota eu quero ver se Starfield vai chegar de 90 pra cima não eu acho que não chega não talvez chegue em 88 87 mas o que eu estou querendo dizer é diferente do Zelda ninguém vai passar pano não defeito que tiver vão tirar nota porque tiram nota da BTS e da Microsoft você acha que não é você acha que não é porque os caras estão prometendo mundos e fundos pra porra do jogo estão fazendo shows exclusivos pro jogo o jogo vai sair pra um console de atual geração 12 teraflops caralho e 4k e aí vem aí vem bosta como veio o Redfall você acha que não tem que criticar não se vier bosta não mas e veio já nem um jogo nem foi lançado a pergunta é se vier bosta você não tem que ser criticado eu aposto 100 reais com você que se tiver assim tive problemas na gameplay vou descontar eu aposto 100 reais aposta não que você está que a situação está feia não peraí eu aposto eu aposto que se aparecer lá no Starfield tive problemas de performance na gameplay vai descontar diferente do Zelda eu vou apostar mas aí aí que tá aí eles vão ter que especificar qual for o problema de performance se for o problema de performance que impediu você de jogar minimamente possível aí tem que ter uma porrada mesmo Luciano já jogou o jogo a 20 fps já? você esqueceu que eu joguei Atari Master System você não lembra que tinha um jogo que a gente jogava no Master System que juntava gente na tela e o jogo ficava em câmera lenta isso não atrapalha não? isso não atrapalha 20 fps não atrapalhou naquela época vou atrapalhar agora o Zelda tava caindo a 20 fps mas tudo bem deixa esquecer a melhor coisa é pegar uma print e botar com uma outra e pronto eu tô dizendo que o 20 fps do Zelda caía em momentos muito explorados não é durante todo o jogo não eu vi um vídeo eu vi um vídeo com o meu nome da grama o cara andando na grama o Jarrão postou dois vídeos jogando um tá lá no canal o outro tá no canal dele vai lá e vê gameplay puro gameplay ali ó e me disse aquilo ali te atrapalha alguma coisa tudo bem Luciano mas vai ter na verdade é que é muito choro se mais de um veículo falou é porque aconteceu e você vê que falaram que teve e nem isso atrapalhou tudo bem tudo bem qualidade é uma coisa cara eu vou lhe dizer quero ver entendeu eu não troco o Red Dead por nenhum Zelda eu não troco o GTA por nenhum Zelda aí vai de cada um porque tem porque tem que trocar se você puder só escolher um se você só puder escolher ou Zelda ou Red Dead ou Zelda ou GTA se eu só puder escolher entre o Switch ou Xbox eu fico no Xbox porque tem todos os meus jogos mas não significa que eu não quero um Switch eu vou ficar no Xbox porque é meu jogo todo aqui só por causa disso porque você fala assim ah mas você quer um Switch ou manda aí você pensa todas as vezes isso é bobagem entendeu a questão é que tá muito essa choradeira do Zelda tá muito engraçada ai o Zelda ganhou 10 não pode não pode porque o gráfico vai lá vai lá vai lá vai lá essa cara povo chato faz alguma coisa povo o Red Dead foi muito o Red Dead foi muito abordou vocês brigaram o que puderam tem que ter treta tem que ter treta porque senão o negócio não anda rapaz eu vou te dizer foi uma briga besta porque vocês estão fazendo a mesma coisa porque o Zelda é foda da Sony os usuários da Sony é necessário a confusão não teve confusão não teve confusão não eu acho engraçado a gente conversa porque a gente tá caindo porrada nós dois puta que pariu eu já tenho muita coisa pior rapaz eu já tenho no meio de live eu já saio no meio de live fazendo live já bicho quando foi depois eu tava de novo jogando aqui eu muito tempo atrás cheguei a tirar um podcast do ar por causa de palhaçada você ficou no pior você não tem nozão mas agora uma coisa uma coisa é verdade do que eu vou apanhar aí nos comentários é brincadeira tu vai ver o tanto que eu vou apanhar dos intendistas que vão brotar até do debaixo da pedra fundamental lá da criação da terra vai botar o intendista falando que eu não sei o que eu tô falando que eu sou uma herége que não sei o que acho engraçado os comentários da semana o primeiro que aparece é o Maurício adora tá difícil Rafael vamos ver a choradeira do Rafael ele já entra pra ver o Rafael reclamando agora eu sou o primeiro a entrar confusão aí o Henrique bateu nossa nessa mentalidade desse rapaz Rafael a divisão da Xbox vai ser encerrada na próxima geração ele tá acabado esse Felipe lembra o Rangel acho que é o Barramute mexe com a mão do Rafael mas não mexe com o Fulspense não mexe não no meu brother aí aí chega ele aí chega ele o nosso sonista de plantão o desespero do Caxi me diverte o Fábio mesmo rapaz se tá pior que ele é todo do PT rapaz vou profetizar vou profetizar aqui aos comentários do próximo podcast o menino vai concordar com tudo que eu falei o Fábio mesmo ele vai endossar tudo que eu disse vai ele vai dizer assim pai eu odeio ter que dizer isso mas eu vou concordar com o Rafael com certeza tem que ser muito cego ou muito doente pra achar que tá bom o nível de qualidade do jogo deve refletir diretamente no nível intelectual dos usuários do Xbox porque não é possível puta que parou não é possível cara é o que eu digo isso é muito interessante você quer ver uma coisa ontem chegou no Games of Gold e ele estava falando ai tem que acabar chegou ontem um joguinho chamado HOA HOA maluco que jogo impressionante e preço lindo lindo jogo deseado a mão e música trilha sonora de cara trilha sonora ontem ele tem um trilha sonora de piano tal coisa eu não sei chegou eu tava jogando eu tava no grupo com o Jarrão jogando trilha sonora cara me deu uma tristeza durante o a terceira fase porque entrou uma música da trilha sonora no piano tal cara eu lembrei na mesma hora eu lembrei do meu pai porque quem é mais velho ouviu falar que teve um pianista existiu um pianista chamado Richard Cleidman eu vi demais isso ai nossa senhora meu pai também eu e meu pai também só tinha música só tinha música linda só tinha música linda ele tem os álbuns dele são sensacionais então essa música ontem me lembrou na hora o jogo é lindo eu mantei imagens lá no grupo o negócio é desenhado na mão lindo é HOA HOA é uma pérola que talvez deixasse passar porque eu não não teria visto tem que acabar o Games of Go deixa ele ali deixa ele depois de ontem deixa ele ali que tá bom pouca coisa mas de repente parece uma surpresa boa dessa aí o Dio Neves Rafael tá puto vai logo pra Sony chore aí cara mas não mas Rafael vamos botar aquele negócio também Rafael fica reclamando muito do do Zelda também não é meu Rafael lá Playstation não deixa o saco também não tô esperando tô esperando até agora minha cartinha lá já criei o GIF já criei o GIF só dizendo coisa pra vocês eu já fui pro Playstation eu vendi o Xbox fiquei só no Playstation eu acho que eu quase abandonei os consoles por causa do Playstation e olha só eu tava com Uncharted o Star Ocean 4 que Faithland não sei o que mais lá Last Hope não o outro Last Hope é um jogão esse que eu joguei era um reaproveitamento uma costa de retalhos dos outros Faithland Braveland uma coisa assim horrível horrível e aí tava com o Guadalupe o outro o primeiro lá que foi Game of the Year e dizer parei o Guadalupe na metade eu só aguentei jogar sei lá 10 horas do do Star Ocean e o Uncharted termineu eu terminei consegui terminar bicho eu preciso vender logo isso aqui e voltar pro Xbox e eu tô perdendo a vontade de jogar por causa do que eu joguei não é possível eu terminei muito jogo eu terminei muito jogo do Playstation puta que parou muito então eu já fui platinei platinei dois então esse negócio de dizer que não você vai lá que você vai ser feliz então não me livre eu fui pra lá e eu quase eu quase eu quase abandonei isso é de cada um isso é de cada um cada um tem sua preferência eu gosto do Xbox porque tem jogos novos tem jogos velhos tem jogos muito velhos tem a minha toda a minha história de jogo já tá aqui tem os emuladores que tá funcionando mentira que a mais profissional tá banindo porra nenhuma tá tirando maldão nenhum tá tudo funcionando aqui até o 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 cuidado que vocês ouvem por aí é o psicografia do inculco e aí Luciano todos os participantes do feed tio Phil virou padrasto o que o todo poderoso do Phil Spencer disse basicamente não cria expectativa pro futuro do console estamos conformados com o terceiro lugar e não temos precessão de ficar nem sequer em segundo lugar cara eu achei isso ele não falou isso não 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 adianta nem bicho quando o cara fala que nem se Starfield fosse 11 de 10 ia adiantar alguma coisa ele não tá conformado Luciano ele peraí vamos lá vamos lá o pessoal acha que ele disse que não vai lançar ele disse assim nós não vamos lançar grandes jogos para ganhar da Sony e da Nintendo o que não tem como nós vamos nós vamos lançar grandes jogos para os clientes ele sabe cara uma coisa que ele falou que é sábia muita gente na geração do PS4 e do Xbox One a gente não tinha a cultura de ter biblioteca digital então muita gente criou praticamente o patrimônio em jogo de conta digital a minha conta quando no Xbox One a gente foi virar pra cá eu fiz a conta eu tinha 11 mil reais em jogo 11, 12 mil deve ter nossa senhora imagina o valor da conta do Monk e do e do e do Jarrão mas não é uma pessoa só? já imaginou o tanto que é uma coisa e aí eu estou te falando Rafael mas não é uma pessoa só? como assim pessoa só? Jarrão e Monk você não é uma pessoa não? ah sim isso é mesmo são bicho na moral cara é assustador ele está no grupo os dois começam a falar e a gente meio perdido Rafael o meu Xbox aqui 1.304 não eu sei se a gente for desmanchar isso aí em valor tudo bem que ninguém pode colocar mais o valor bruto mas coloca pelo menos ali uns 100 180 reais cada jogo pra tu ver o tanto dinheiro que tem então o que ele falou é o seguinte não existe mundo em que o Starfleet seja 11 de 10 então ele não disse que o jogo não vai ser bom mas ele falou mesmo que seja gote do ano o pessoal não vai vender o Playstation pra ir pra Xbox porque tem pessoas lá no Playstation que tem uma biblioteca enorme mas por mais que o cara seja fã da Bethesda ele não vai trocar o máximo que ele vai fazer é sei lá jogar no PC ou pedir emprestado pra jogar e pronto devolve o Xbox e continua com o Playstation você vê que todo mundo tá achando o que eu falei da outra vez que o cara pareceu desanimado ali as coisas que ele falou não pegou bem não eu achei meio derrotista eu acho que foi uma estratégia dele porém ele parecer conformado não ele mostrava que não tem importância tentar evitar a crise só que eu acho rapaz quando o chefe da divisão da porra toda fala nesse tom você acha que os fio fio eu olho se o nosso chefe eu olho porque o cara dizia se o chefe tá parado a toda tá nessa empolgação se coloca no lugar do cara vamos lá ele ano passado prometeu que esse ano ia ser diferente ia entregar coisas top começou o ano muito bem com o Hi-Fi Rush que é 88 e até até alguns dias era sério esse um candidato ao God pode não ser mais porque o que tá vindo aí tava botando pra trás mas eu ainda acho que ele ainda deve ganhar como como jogo pra família deve ganhar como hack and slash alguma categoria dessa ele ganha jogo de jogo de menor orçamento jogo de menor orçamento essas coisas mas cara o cara o cara deve ter ficado assim porra eu já prometi tanto e a porra do estúdio da Arkane que sempre entrega coisa boa sempre entrega coisa coisa foda porra bicho Arkane é do Dishonored velho tem gente que é fã dessa franquia do Prey pra mim o Prey é um jogo foda eu fiz três sinal do Prey o Prey quem joga ali sabe o jogo é muito como é assim é MSM que chama apesar de ser FPS você joga do jeito que você quiser você pode fazer pode passar do jogo de forma diferente aí o cara pega Arkane que nunca deu pra trás nunca fez coisa ruim entrega um jogo incompleto incompleto no sentido que não foi finalizado por isso sei lá o whatever for e aí quem leva a culpa é ele o cara fica você fica destruído meu irmão você vê a comunidade todinha batendo reclamando você vai fazer o que não aí próxima vez vai dar certo aí o que ele achou não vou mais prometer porra nenhuma se vier vem a surpresa se vier vem a surpresa tipo o Hi-Fi Rush o Hi-Fi Rush ele não prometeu porra nenhuma veio o jogão aí eu ouvi eu ouvi alguém dizer que o Hi-Fi Rush não é um jogo bom mesmo sendo do Double A mesmo sendo Double A eu vi muita gente do Playstation lá no comentário da Aerogame pô queria jogar esse jogo mas eu não tenho um Xbox mas também eu não vou comprar um Xbox pra jogar mas esse é um jogo que eu queria no Playstation então chora não isso aí não tinha lá não mas enfim whatever eu acho que é bem por aí o cara é ser humano porra ele ficou tava puto tava puto da vida e por aí vai e segue e vamos pra frente ele falou aqui se você é dono de um console da Família X se prepare se prepare a luz do fim do túnel não é verde a lua tá próximo vídeo cara então tô vendo que não fui só eu que também tive a impressão que ele tava muito assim todo mundo teve a expressão que ele tava ele tava com cara de jogar toalho sabe aquela cara desanimada e agora o que eu faço onde é que nós vamos ele mesmo tava meio perdido nós vamos saber realmente nós vamos saber realmente dia 11 ele tá calado porque que é o melhor pra se fazer eu não vou falar mais nada ele já fez na merda principal vou deixar as coisas se mostrar por si porque o que o Jeff Gale falou é o seguinte é Starfield o Forza e o e o e o Hellblade para esse ano pra fechar o ano e o Vought tem que sair até que mês hein pra participar do gol desse ano 11 de novembro até 11 de novembro você ainda participa o Forza tá especulado pra outubro né é outubro é setembro outubro e aí talvez o o o novembro né aí pronto aí a Microsoft mas é ó setembro Starfield já tá marcado dia 6 de setembro outubro foi o que vazou vamos ver outubro vazaram aí que é o Forza e só sobra novembro pra Microsoft lançar o Senua né aí é um ano bom porque é um ano com o Hi-Fi Rush o Starfield o Forza e o Senua são quatro jogos teoricamente de peso aí aí ele se conserta se limpa cara eu 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 sinceramente tá no banheiro Henrique eu não eu não que tá é tu que tá coé que é você chapa não sou eu que tá do banheiro do mesmo cantinho do mesmo jeito tá ou não tá Rafael não tá não não tá não é que é o seu é o seu tem o que tá com o eco tá com voz de banheiro tá com voz de banheiro fala Henrique tá no banheiro é ruim eu tô sentadinho na minha cadeirinha aqui rapaz cara o meu fone é com fio se não sair informação cara sobre o stage eu já vi que é um fracasso porque o jogo antigo como tá foi anunciado há séculos e e não sair nada cara nesse tempo todo não pode não pode de jeito nenhum cara é uma hora e meia de evento vamos deixar acontecer primeiro é uma hora e meia de evento não cara eu estou dizendo é que não pode não acontecer tem que ter assim mostrar eu acho que ele que mostra agora sair esse ano eu acho que e dia 13 deixa eu aproveitar o alcance do canal só pra dizer uma coisa aqui sobre o code eu não aguento mais você aí cara que tá ouvindo que joga code se você marcar a porra de um lugar pra cair caia vá junto porque os outros vão enfrentar as outras squad e fica um ou dois pra enfrentar quatro então vá deixa de ser do momento se você marcou vá acho que eu fico muito eu tô com isso é sério mas sabe o que é porque tem um garapero que marca tu marca pra cair aí o cara cai distante pra ser pra ficar de camper de sniper lá de longe matando pra ganhar pra ganhar o til mas isso aí não tem lógica não é pra eles tem rapaz a verdade é só dia 11 vai ter a conferência e dia 13 tem a estendida vamos ver essa conferência vai ser o ponto de mudança ou a gente vai ver alguma coisa que o Microsoft vai tentar melhorar querer fazer ou eles vão se conformar com a merda do jeito que tá então vamos ver estamos aproveitando aqui de finalizar esse feed despede aí Henrique mas peraí Luciano calma não é só dia 13 não tá 11 não os principais são 11 dia 13 a Microsoft vai aparecer também lá do menino lá o Summer Game tem um jogo dela que vai aparecer um jogo então é 3 dias não vai ter um jogo dela pra gente agora o que interessa é o dia 11 o principal pra galera do Xbox principalmente pra galera do Xbox é o 11 e 13 é que nós vamos ver se vale a pena seguir meu na Summer Feds também então espere aí Henrique é agradecer de novo a oportunidade eu acho que a gente tá conseguindo trazer muita informação boa atualizando todo mundo fazendo um debate legal e divertido obrigado também é o debate eu falei debate eu quis ser mais respeitoso com a discussão de vocês dois e o melhor de tudo é que a gente traz o Rafael aí né é putz pra fazer os outros rios eu falei Rafa a gente só não ganha dinheiro mas se diverte isso aí não pode negar a gente tem que tentar não amigo você tá difícil mesmo porque tá difícil porque o CPM do YouTube é bizarro bicho cara você viu acho que aquele último feed nosso lá que deu 400 empurradas não deu nem 1,30 de CPM mas não é em dólares não é o Channel AdSense nada bicho eu tenho um vídeo aqui de 132 mil views sabe o que tem que ter de imunização 29 reais não dá tem com o YouTube não dá mais não YouTube se você não tiver os amiguinhos ele já era mas eu acho que o lance é mais patrocínio Luciano é a visibilidade é a visibilidade para isso a gente precisa de view falar nisso Luciano até aproveitando que a gente tá falando aqui diretamente pra galera que tá ouvindo tu matou o Apoia-se? não tá lá indo mas é bom começar a falar né o Apoia-se é o o é tipo o superchat você ajuda o o o o canal né com alguma com alguma com real com 10 mil reais pouca feita Jesus 10 mil reais então isso aí já ajuda né cara de pau cara de pau da porra despede despede Rafael galera valeu por mais um por mais um um como é um fight aqui hoje tem fight eu tô sentindo que no próximo feedback aí eu vou ler eu vou apanhar nos comentários que nem que nem cachorro caiu da mudança tu vai apanhar agora da Sony daqui tendo aqui um adendo ô Henrique o que você falou? Margaret Vestager com a nossa liberação da Activision nossa liberação da Activision os jogos da Blizzard também estarão disponíveis na nuvem isso é bom para a competição e inovação e traz jogos muito mais disponíveis e traz jogos para muito mais dispositivos e consumidores os compromissos da Microsoft permitirão o streaming de jogos em qualquer serviço de streaming de jogos de nuvem é isso que você falou aí tem um comentário aqui um comentário sobre isso daquele insider o fato da chefe o fato da chefe do antitrust da União Europeia twittar isso por volta da meia-noite sugere que a União Europeia queria reagir à propaganda da CMA sem ser arrastado para o nível da CMA melhor decisão melhor estilo melhores argumentos melhor infográfico será que a CMA e a União Europeia estão brigando? o que tu acha? oi a CMA tinha mais respaldo antes por conta da União Europeia não só por a própria CMA aí com a saída do Reino Unido o negócio ficou um pouco diferente agora eles vão brigar internamente a política quer o investimento e a CMA quer bloquear proteger o manda aquela figurinha lá brigue desgraçados briguem se matem se matem então é isso aí pô valeu até o próximo feed aquele abraço fui tchau 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 Obrigado.